Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar algumas roupas que eu comprei e algumas roupas que eu recebi aqui em Miami então vão ser compras de roupas barra recebidos versão Miami e espero que vocês gostem vamos começar logo então e desculpa se eu ficar olhando o make pro lado é porque eu tô gravando com o iPhone daí meu cérebro fica meio confuso mas eu vou tentar fazer direitinho, tá? vamos começar a primeira peça que eu vou mostrar é da loja Hanwe que é aquela loja chinesa que eu gosto muito que é esse moletom aqui do Wally sério, ele é muito bonito e a estampa dele é toda costurada, durinha assim ele é meio vintage, bem legal só que ele ficou pequeno em mim o tamanho único dele é meio pequeno mas pra quem gosta de moletons mais curtinhos e com a manga enrugadinha vale muito a pena porque ele fica bem fofo assim outro moletom que eu ganhei da Hanwe também foi esse aqui que tem essa golinha muito legal que tá super na moda agora e ele tem tipo essa estampa aqui que é um pibarão e tá escrito Dolphin, mas ok e a cor dele é bem legal e esse também é um tamanho único meio pequeno mas tem gente que acha legal, eu gosto em algumas pessoas não em mim e esses dois moletons são muito quentinhos eles são bem confortáveis assim e ficam muito bonitinhos a última peça que eu ganhei da Hanwe foi tipo uma camiseta que sério, o tecido é muito bom o corte dela é maravilhoso serviu super bem em mim, é bem do jeito que eu gosto que é essa camiseta aqui que tem estampa de cacto e a manga dela é aquela manga mais compridinha que fica bem legal e ela é tipo uma cropped que não é muito cropped é mais comprida assim fica bonito com jeans e saia eu amei muito e sério, o tecido dessa camiseta é muito bom a qualidade é muito boa eu não sei se é algodão ou sei lá enfim os links das coisas que eu ganhei da Hanwe estão aqui embaixo na descrição e vale muito a pena conhecer o site deles porque sério, tem muita coisa legal e que tá meio na tendência agora o segundo recebido que eu recebi é da loja Shein que é a antiga Sheinside que eu comprava muito nessa loja um tempo atrás e eu sempre gostei muito da qualidade deles então quando eles me chamaram pra fazer a parceria eu fiquei muito feliz e a primeira peça que eu vou mostrar é esse moletom aqui meio líder de torcida meio muito líder de torcida ele é muito legal ele tem uma versão que é azul e amarelo que eu acho que eu vou botar o link aqui embaixo também que eu fiquei muito na dúvida entre qual escolher mas esse aqui é mais sobra e ele fica muito bonitinho no corpo ele fica muito fofo com saia fregada assim parece que tu tá vestida inclusive até pra festa de fantasia dá pra usar mas vida real também super sério pra usar e a outra peça que eu ganhei da Shein é essa jaqueta jeans aqui toda rasgada muito legal sério a qualidade também é muito boa e tipo é uma peça muito diferente sabe eu acho que eu nunca ganhei uma peça de roupa tão legal atrás ela também é rasgada tem isso nas costas e tem umas coisinhas rock'n'roll nos braços bom, agora deu de recebido e vamos para as minhas compras pronto, primeiro essa camiseta aqui que eu comprei na Target a Target tem várias coleções de camisetas meio vintage e essa aqui é de um molho chinesa ou japonês e eu também comprei na Target aquela camiseta da NASA que eu vou botar a foto aqui que várias pessoas me perguntaram de onde era e aquela camiseta é muito legal e ela é muito confortável todas tem um tecido muito molinho assim gosto muito agora eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei na Forever esse chapéu aqui era o último da loja ele é muito bonito não tem muito o que falar né as coisas da Forever tem a qualidade bem legal também comprei esse vestido verde aqui que a cor dele é muito legal é uma das minhas novas cores favoritas de roupa e eu comprei mais três vestidos iguais a esse não, mais dois vestidos iguais a esse um preto e um rosa o preto tem a golinha branca e rosa também ó, esse é o preto e ele fica assim e o rosa eu não gravei vídeo com ele mas verão em breve no Instagram agora pra completar a Forever tem essas blusinhas aqui que eu tô super viciada e elas são meio colã só que é bom porque tem isso aqui embaixo daí tu não precisa se apertar na hora de ir no banheiro ela fica assim bonitinha e eu comprei uma vermelha não ah branca aparece se quem for comprar e não quer aparecer os mamilos eu tenho duas dicas uma é comprar uns siliconezinhos e colar assim e a outra dica é colar esparadrapo ou não é esparadrapo é micropore ou band-aid tapa direitinho esses dias eu usei com micropore aqui e não apareceu nada e também quem quiser deixar aparecer eu acho lindo podem deixar tá bom e essa aqui que é igual a branca só que é vermelha que é muito legal tem esse vestidinho eu comprei dois vestidinhos do mesmo modelo na brandy melville não tem brandy melville aqui em miami na flórida mas vende na loja nordstrom e vende na na pexan então se vocês quiserem encontrar brandy na flórida tem nordstrom e pexan que é esse pretinho aqui listradinho tecido a malha as coisas todas as coisas deles são muito boas de qualidade e tem esse aqui e tem esse aqui dessa cor que sério são iguais mas eu podia ter comprado tipo todas as versões estradas por mim eu só teria usando isso pro resto da minha vida bom agora pra finalizar vou mostrar dois casacos muito legais que eu comprei tem esse aqui de bolinhas da Adidas ele é muito bonitinho e ele é meio impermeável bom pra usar na chuva e bom pra usar em qualquer dia porque ele é muito bonito e comprei esse casaco que eu acho que vocês não aguentam mais ver que é esse aqui da Urban Outfitters ele tá nesse rosa aqui que tá muito na moda sério eu tô muito viciada por mim eu só compraria roupas assim agora bom gente o vídeo não foi muito longo não foram muitas coisas eu comprei mais umas coisinhas mas hoje eu mostrei as minhas compras favoritas espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de clicar em gostei e se inscrever no meu canal porque ajuda muito me ajuda demais e quem quiser me seguir nas redes sociais no Instagram Snapchat Twitter blá 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 é tudo Vick Cami e eu acho que é isso tchau oi tudo bem hoje eu vou mostrar pra vocês as maquiagens que eu comprei aqui em Miami e vamos começar logo então